Música Fala galerinha do meu canal, estamos aqui hoje pra mais uma cobertura de evento Hoje é aniversário dos Terriveis Hoje tem muito Open Bar, hoje tem Diego Vila, tem Akato, tem Jerenem Tem muita gente bacana hoje e eu vou mostrar tudo pra vocês Desde já, eu já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa aqui nos comentários em qual evento você quer ver a equipe JB Sem mais delongas, vou mostrar pra vocês o que é o verdadeiro fluxo Vem comigo! Diretamente do BBB21, encontrei as meninas Sabe por que eu falei 21, né? Não Porque ainda tá nos seus planos ir pra lá Ah, então tá bom Eu tô falando com a... Chariz BBB21, já está nos seus planos? Aham Vai causar lá? É claro Com certeza, se for pra casar, nem vou Receito, menino Sabe que quem arruma tumulto no BBB é que ganha o negócio É, ué Segura Qual que é o seu tipo de... Qual que é o seu tipo de BO lá vai ser qual? Vai pegar o namorado da outra? Não, aí não, depende da sua ação, né, gente A rigor Tá muito guardadinha Você é a... Gabriely Gabriely Vai pro BBB21, já falou, né? Já estou lá Realmente Já está lá E qual que vai ser a sua carta lá na manga? É assim que eu vou causar, é assim que eu vou ganhar Eu sou meio barraqueira, né? Tá aí Meio barraqueira Se elas já riram, eu já vi que é muito barraqueira É, então vamos ver Vamos ver Meio barraqueira, é assim Vamos ver Vamos ver Que barraqueiro ganha? Barraqueiro ganha Ganhei, ganhei, pronto Topa até pegar o marido de alguém lá Não, isso não Mas eu brigo muito Aqui ainda Fazendo um merchan aqui do Juninho Juninho, conhece o Juninho? Sim Juninho do sítio? Sim Tem sempre uma festinha aqui, sempre faz, né? Sim Você gosta? Sim Ah, entendi A bebida é por conta dele ou por sua conta? Sim Ele é bom, ele é o chefe Melhor de BH Melhor de BH? Sim O que você está achando aí do aniversário do Suterri? Adoro Só? Só muito bom ou só? Sim Ótimo, só? O open bar, adoro Entendi, porque você está meio virada de lá Você está tímida? Você está com medo, vergonha? Sim Você está solteira aí hoje? Como é que é? Estou, estou solteira Você acha errado eu perguntar para todo mundo que está solteira ou que está acompanhada? Sim Já pegou alguém hoje, né? Sim Já, fala você para mim, ela já pegou alguém aí? Sim Acabei de encontrar com ela aqui no rolê Você não sabe não, né? Não sei se ela pegou alguém não Qual que é o seu nome? Bela Siqueira Bela Maravilhosa, ela falou Bela Siqueira Maravilhosa é por conta dela? É, ué É Vocês duas não tem nada a ver não, né? Não, a gente é amiga São amigas, né? É só para eu saber, porque o mundo de hoje, né? A gente não sabe que ela falou maravilhosa Porque você achou que a gente era um casal? Exatamente, eu achei que ela te pegava ou tinha vontade, alguma coisa do tipo A gente já deu uns beijinhos Ah, estou falando, esse maravilhosa é mais por conta dela Agora é sério, já deram uns beijinhos? É legal? É Beija bem? Claro, claro Claro E vai repetir essa dose aí? Sim Eu tenho uma curiosidade aí, tudo bem? Qual que é o seu nome? Fala com a gente, qual que é o seu nome? Jéssica Ô, Jéssica, eu tenho uma curiosidade em saber o seguinte Tem o pessoal que fala aí arrastar a placa, o que é isso? Como é que é isso, arrastar a placa? Ah, agora eu entendi Saber, eu vou continuar, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Pode falar com a gente? Posso Qual que é o seu nome? Camila Me explica o ditado arrastar a placa no chão, me explica isso Descer até o chão O que que é a placa? A bunda Ah, a placa é a bunda então Aí arrasta no chão, dá tudo certo Você faz e pratica isso? É claro Hoje é só no sabatinho Tá gostando do evento? Top Hoje você veio pra ver quem? O pagode ou o funk? Nada Não vem pra beber? É claro Fazendo jus a bebida? Tô Tá gelada? Claro Tá Tá gostando da galera? Tô Então manda um recado aí pra quem não veio Gente, quem não veio perdeu Ficou em casa vendo Netflix Tá bom Encontrou ela que é inscrita no canal Ela gosta do canal E eu gosto dos meus inscritos Você assiste todos os vídeos do canal? Assisto A próxima vez que a gente se encontrar Vou trazer um brinde pra você Ah, obrigada Pode escolher o que que você quer ganhar do canal Só um chocolate, tá bom Um chocolate Branco ou chocolate preto? Qualquer um Preto Pode ser Preto porque os pretinhos estão em alta Ai Eles arrastam Dereus, pretinhos estão em alta Nossa, que bosta Qual que é o vídeo que você mais gostou lá no canal? Vamos saber dela que entende tudo Entende tudo de homem ou não? É Qual o homem do momento hoje nas baladas? Qual é o perfil? Ah, depende Tem que ser gente boa Basta ser gente boa? Até porque beleza não significa nada Que que adianta o cara ser lindo Não saber chegar em mulher Tratar a mulher mal Então depende da personalidade Ah, agora eu entendi Se o cara te ver Se o cara te passar uma cantada Bem passada Rola? Não Todo mundo achou que não ia chegar aquele momento, né? Vou falar com os caras que não vão pegar ninguém hoje Acertou, miserável Ah, caralho Pegar ninguém mais? Cê é doido? Eu tô no sítio do júri terrível, mano Aqui não falha, não Aqui não falha, pai É o melhor de BH e região, pai E você? Sinceridade Os terríveis comandam Festa dos caras não tem igual Mulher brota rodo Tem com alguém já aí? É claro, porra Uhum Festa dos terríveis Ninguém fica sem, só Vem, cola com o júri terrível Ele é o melhor O melhor resíduo de BH Vamos falar agora Com um dos DJs mais puto De Belo Horizonte DJ Jessy Ex-puto, ex-puto Ex-puto? Agora é o cara de família Agora eu tô família, quietinho Graças a Deus, mudei, mudei, mudei Só tá tocando a putaria agora É, eu tô com ela Mas não pratico ela É, tá bom Eu vi esse cara fazendo uma dancinha Essa dancinha é o quê? A dança do acasalamento Com essa dancinha aí, pega alguém? Eu transo demais, sei lá Eu tô com ele, mudei Esse cara Agora, que tamanho desse negão atrás de você? O que que é isso? Você tá doido, eu tô retornado de mitos Você ainda atrás de você aí? Ele é doido, eu tô Não, ele tá zoando, ele tá zoando Eu tô vendo aí que você já tá todo beijado aí Tá com a marca de batom Foi a da minha irmã Ah, sua irmã te beijou na boca? Não, beijou do lado, aí eu espalhei Ah, pra fingir que beijou Lógico Aí deve estar todo mundo assim se perguntando Tá, mas os terríveis, quem são os terríveis? Estou aqui com os caras Naldinho, Juninho e o João Os caras são os feras do momento E proporcionaram hoje, pra você que assistiu esse vídeo Um dos melhores bailes de BH, quiçá, do mundo Naldinho é mais calado, mas eu já vou de cara Né, não é isso? Mais calado É, ué É só ué É só ué É Entendi Naldinho, essa festa é lotada Você já tá acostumado também, né? Naldinho, ué, vai pra cá, não é? É, sim É, entendi, aumentou, né, ué? Agora, eu vou aqui O Juninho, fala aí, fala aí O programa do JB, tamo junto Eu, Juninho, terrível Proprietário, sítio do Juninho Tamo junto aqui, ó Naldinho, que é da Folia Não é de hoje, é de Miliano Jão, só MG Tamo junto Sucesso da festa Agradecer a eles aqui que tá presente Se não fossem eles, nada acontecia Agradecer também a presença de cada um Tamo junto, viu? Não vai ficar, o João não vai ficar no é, não é possível Claro que não Queria agradecer primeiramente Porque eu conheço esses caras há mais de 10 anos Mas agora é o primeiro evento que a gente faz junto Hoje aí, 1500 pessoas Lotação total Muito obrigado Pra mim é um prazer estar com esses ídolos aqui Juninho, famosíssimo Naldinho Ídolo de Belo Horizonte Melhor de todos JB, obrigado pela sua presença Muitíssimo obrigado Agradecer vocês aí Toda a equipe Muito obrigado Deus abençoe todos vocês, pai Tamo junto Não é de hoje, não Toma de cima da laje Toma de cima da laje Eu não tô tratando Cheio da casa Tchau